Música Marcos Martins Machado trabalha hoje como advogado. Mais de 1972 a 2013, atuou na Polícia Civil do Estado de Goiás. Começou como office boy e encerrou a carreira como diretor-geral. Na época, participou da investigação e do desenrolar de grandes sequestros, como o do menino Said, em 1989. Música Essas imagens do sequestro são dos jornais do Brasil e o Liberal. Música E eu sempre falo que foi o divisor de águas para a Polícia Civil do Estado de Goiás até o presente momento. Por quê? Não havia na Polícia Civil uma preparação técnica, profissional, para lidar com a quadrilha daquela que veio do sul do país, extremamente violenta e que pegaram uma criança e colocou em cativeiro. Altamente preparados para o crime, pessoas que tinham armamentos que a Polícia Civil não tinha e, infelizmente, existe nesses casos uma figura importantíssima que é o negociador. O gerente da crise e o negociador. E nós não tínhamos isso na Polícia. Na época, Said tinha nove anos de idade. Ele era filho de um renomado advogado aqui em Goiânia. Said foi sequestrado na porta de casa, no setor Bueno, depois de voltar de uma aula de Karatê e passou uma semana em cárcere. Os criminosos tentavam uma negociação com a família o tempo todo. Em seguida, a polícia descobriu onde era o cativeiro e trocou tiros com os criminosos. Dois morreram ali na hora. Os policiais também prenderam uma mulher cúmplice desses homens. Na época da descoberta do cativeiro, três jornalistas decidiram trocar de lugar com o menino Said. Depois disso, os quatro criminosos que restaram exigiram um carro forte e um avião para fugir em direção ao sul do país. Nesse meio tempo, eles trocaram de reféns várias vezes. Em seguida, conseguiram fugir para o Paraguai. Todos os reféns foram liberados e os criminosos nunca foram localizados. A doutrina que nós utilizamos no país, que é a doutrina do FBI, ele tem dois princípios básicos. Preservação da vida humana e depois, em segundo lugar, a aplicação da lei. Nós sempre trabalhamos nesse diapasão. Trazer três vidas, fazer com que eles desistissem dos reféns, já foi uma vitória extraordinária. O resto é coisa material, né? Um carro forte que eles foram embora e tal. Mas aquilo serviu de exemplo para toda a polícia brasileira, até do exterior. Marcos conta que depois disso, surgiu a oportunidade de fazer cursos para aprimorar o conhecimento em sequestros. Em 1995, viajou para os Estados Unidos e fez um curso com o FBI. Em 97, para a Itália, para estudar o combate ao crime organizado. Em seguida, foi para Israel estudar espionagem. E em 2001, esteve na Argentina estudando monitoramento de presos. Quando voltou para o Brasil, ajudou a fundar o grupo Antissequestro, onde passou 10 anos. E nós fomos angariando esse conhecimento e trazendo aqui para Goiás. Preparando o grupo, né? Primeiro o grupo Antissequestro, depois o grupo Antissequestro, depois o grupo Antissextro, por fim, nós formamos um grupo GT3. Em 1998, atuou também no sequestro de Wellington Camargo, irmão da dupla de cantores Zezé de Camargo e Luciano. O Hélio tinha suas necessidades, tem suas necessidades especiais, que era um fator mais importante, né? E quadrilho também de fora. Essas quadrilhas todas que agiram esses 10 anos que eu trabalhei com sequestro, eram quadrilhos de fora. Preparadas, pessoas perigosas, cada uma dessas, das suas regiões, quando não tinham comunicação uma com a outra, né? O Wellington tem deficiência física e se locomove com uma cadeira de rodas. Foram 100 dias no cativeiro. Dois cômodos e tinha um banheirinho. Era o espaço que tinha, não tinha mais nada. Eu ia me arrastando mesmo, até o banheiro, alguma coisa assim. E às vezes eu chegava a me machucar, porque o piso, não tinha terminado o piso nada ainda, então eu estava no cimento e na brita pura, então às vezes eu chegava a me machucar. Os momentos de terror permanecem vivos na lembrança. Quando eu escutava o barulho da chave na porta, meu corpo tremia todinho. Até hoje, se eu escuto um barulho de porta, que era a porta que eles usavam, que era a porta de aço, se abrir, eu começo a me ver na memória na hora. Os criminosos precisavam dar provas de que o Wellington ainda estava vivo. Então, eu corto a sua orelha. E você nem pede por favor, porque se você pedir, ele te mata. Então, eu fiquei calado e deixei acontecer. A família pagou o pedido de resgate. Na época, 300 mil dólares. Ele foi abandonado no meio do mato e conseguiu se arrastar até a rodovia, onde foi encontrado por um motociclista. Sete pessoas foram presas e condenadas pelo crime. Marcos acredita que os grandes sequestros ainda existem, mas os criminosos migraram para os golpes no meio digital. Nos grandes centros ainda tem esse sequestro antigo. A extorsão mediante sequestro. Cativeiro, negociação, tudo até libertação. Os bandidos antigamente assaltavam o banco. Migraram, porque o banco foi trazendo dificuldade. Horário de abertura de cofre, sistema de monitoramento, vigilância armada, travando porta, tal. O fato dificultou. Eles migraram para o sequestro. Os sequestros vieram também sendo detonados pelas polícias brasileiras. Com a tecnologia, eles passaram a fazer golpes, igual nós temos hoje, de dentro de presídio. Quer dizer, organizaram. É o crime organizado. Eles organizaram para menos confronto com a polícia, menos trabalho para eles e mais dinheiro. Existem características comuns em casos de grandes sequestros. Grande parte das quadrilhas é de fora do Estado. Além disso, os criminosos observam a vida das vítimas, hoje, através da exposição nas redes sociais. Eles também agem de forma organizada. Eles têm um mentor e eles têm chefe. Tem aqueles que não são de confrontar com a polícia, mas adoram ficar em cativeiro cuidando da vítima. É compartimentado. Cada um faz a sua missão. Para quem trabalhou em grandes sequestros, o que permanece na memória é a reação da família e das vítimas, quando tudo finalmente acabava. A sensação da família, eu ouvi isso de várias pessoas, que eu trabalhei em vários sequestros, não só aqui, mas fora daqui, Brasília e outros estados, é de impotência total. Não pode fazer nada. Você está ali contando 500 mil dólares, um milhão de dólares, eu já vi. E agora, doutor Mar, o que nós vamos fazer? Falei, calma. Às vezes nem vai gastar o dinheiro. Ah, mas está demorando demais. Para a polícia, quanto mais demorar, melhor é, porque mais dados vai colher. Está vendo a cabeça da pessoa? Ah, mas vai... Não mata, não. Se tivesse matado, não. Porque a pessoa que está em cativeiro, quer seja criança, adulto, jovem, significa um saco de ouro, um saco de dinheiro. Então, eles vão tratar bem. Eu não conheço, por mais frio que seja, o policial que não tem uma reação, né? Eu vi, participei de alguns sequestros de mineiros, por exemplo, eu acho que todos os policiais estavam lá, choraram. Quando o rapaz saiu de cativeiro, 24 dias, e foi entregue para a família. Eu estava comandando a operação, e eu lembro bem que a mãe do rapaz me beijou, antes de beijar o filho. Ou seja, eu virei um Deus para ela. A minha equipe virou... Foi a salvação. E para nós não era... Era só o nosso trabalho. É só o nosso trabalho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto